Quer comprar sua Dog Tag, chaveiro ou camisa personalizável do jeito que você quer? Então faça sua Dog Tag com quem entende. Dog Tag Clan, link na descrição. Fala piratas, aqui quem fala com vocês é o Rafael do canal Pirata Play e hoje galera estou trazendo para vocês mais um vídeo e dessa vez aqui é o resultado da nossa fonte da EVGA 500B, conhecida também como 500W. Beleza galera, bem, vocês estão escutando esse barulho aqui, olha só, escuta, 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 escuta. É uma paz né, não tem aquele barulho infeliz que eu tinha antigamente. Bem, vocês devem estar escutando esse barulho aqui nesse exato momento. Se você não viu o vídeo passado, você pode estar procurando aí no canal um vídeo chamado meu computador vai explodir. Sim, você vai ver o que era aquilo ali cara, era outro mundo. Mas beleza, eu estou aqui para trazer mesmo um videozinho rápido, tá? Para mostrar o desempenho aqui para vocês dessa fonte. Se você não viu o unboxing, está passando aí na tela nesse exato momento, você pode estar clicando e assistindo lá o unboxing dela, tá? Peço desculpas, mas a câmera foi gravada com o celular então né. Beleza, mas o que importa é que vocês conseguiram ver, certo? Bem, cara, ela não esquenta, ela não passa de 40 graus cara, a sua fonte. Para falar que ela não passa de 40 graus, ela chegou em 42 aqui nos meus testes. Tá? Mas ela fica travadinha ali em 40 graus, o que para ela é bom e realmente na caixa fala isso. Tá? Ela chega a 40 graus. Cara, ela não esquenta o quarto, ela é tranquila, é de boa cara. Eu recomendo para vocês, ela é boa e super silenciosa. E agora eu consigo rodar de novo, né, os meus jogos na qualidade máxima do jogo e a 60 frames. Que antes que a fonte antiga eu não conseguia, devido a ela não mandar energia suficiente, né, potência para os componentes, os componentes não conseguiam processar muito bem. Agora que eu troquei a fonte, ela manda vontade, energia e sobra pra caramba, velho. Então, mano, tá aí, velho. Eu recomendo para vocês, é um videozinho rápido mesmo. Então, se vocês querem saber mais dessa fonte, cara, vocês podem estar pesquisando aí, tá? É uma dica minha, tá? Vocês podem comprar ela. Ela não é cara, mano. Você vai, meu, você vai economizar tipo uns 50 reais, 100 reais se bobear. Se você for comparar com a Corsair 500 CX, né, ou melhor, CX500, né, você consegue economizar e tipo, ela faz a mesma coisa do que aquela fonte, cara. Então, as duas são concorrentes muito boas, beleza? Bem, galera, é isso. É mais um videozinho aqui para mostrar como ela está indo. Está fluido pra caramba. Fiquem tranquilos. Depois desse video, obviamente, o canal volta normal aí. Vai ter video direto aí, direto que eu digo terça e sexta, né, que é o tempo que eu tenho livre aí para postar para vocês. E vai voltar aí a ser uma zoeira de novo aí, de boa. Vai ficar da hora agora a qualidade dos videos. Vai voltar a ser tudo beleza, beleza? Bem, galera, é isso. Valeu, até mais e fui! Eu sei que vocês querem ver a belezinha que está aqui dentro, certo? Bem, eu já abri ela aqui, né, para a gente já agilizar aqui o processo. Então, vai ser mais fácil da gente começar o unboxing. E antes da gente começar o unboxing, vocês estão vendo a camisa... E aí E aí E aí